E hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa de bis deliciosa, sem sujar panela e fica muito, muito cremosa. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora começar a nossa receita. Primeiro, em um recipiente, nós vamos acrescentar 4 colheres bem cheias de leite condensado. Depois nós vamos acrescentar também 4 colheres de creme de leite. Por fim, vamos colocar 2 colheres bem cheias de leite em pó e misturar muito bem. Levei o micro-ondas por 1 minuto, tirei, vou mexer e vou levar para o micro-ondas novamente por mais 2 minutos, pausando de 30 em 30 segundos, mexendo sempre. E olha como ele fica um creme bem consistente. Tô colocando aqui em um outro recipiente para fazer a base da nossa sobremesa. Vou espalhar muito bem por todo o fundo. E agora eu separei aqui vários bis. Nós vamos abrir, picar em cubinhos e colocar em cima do creme ainda quente mesmo. Com o auxílio de uma colher, nós vamos apertar um pouquinho os bis para eles entrarem dentro do creme. Agora eu tenho aqui uma barra de chocolate meio amargo. Vou quebrar alguns pedacinhos e levar para o micro-ondas por 30 segundos para derreter. Se você não tiver o chocolate meio amargo, pode utilizar o chocolate ao leite também, não tem problema nenhum. A única diferença é que a sobremesa vai ficar mais doce. Depois do chocolate estar bem derretido, nós vamos adicionar duas colheres bem cheias de creme de leite e vamos misturar muito bem para fazer a nossa ganache. Agora é só colocar por cima da nossa sobremesa e levar para a geladeira por pelo menos duas horas. Passadas as duas horas, estou finalizando aqui com mais bis por cima e esse é o resultado final da nossa sobremesa. Gente, ficou muito, muito, muito bom. Essa receita é perfeita para aquele dia que você está com vontade de comer um docinho, mas não está afim de sujar a panela. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. E se você está precisando de uma renda extra e se dá bem na cozinha, dá uma olhada no link que eu deixei aqui embaixo, que nele tem todas as informações que você precisa para começar a ganhar dinheiro fazendo uma renda extra aí na sua cozinha. Um beijo e até o próximo vídeo.